Um problema recorrente. Mais uma vez, o nível do Rio Doce subiu e moradores do Olaria tiveram que deixar suas casas para ficarem em um abrigo. O ginásio de esportes do bairro Conceição foi novamente o destino dessas pessoas. Aqui estão alojadas duas famílias, totalizando sete pessoas. Equipes do CRAES do bairro Conceição estão monitorando a área e prestando a devida ajuda. Ontem, nós estivemos no cais do Rio Doce e o nível da água estava atingindo a altura de 3 metros e 20 centímetros, ainda abaixo da cota de inundação. Já hoje, no mesmo horário, o rio atingiu a altura de 3 metros e 94 centímetros, inundando parte do Olaria. Nós visitamos o local e parece que, mesmo com os riscos, os moradores não demonstram desespero com a situação. As crianças brincam na água e a vida aqui parece não ter tantas mudanças. Porém, alguns quintais e ruas foram invadidos pela água. O seu Antônio teve a casa alagada em janeiro. Ele demonstrou certa indignação e disse que, em todos os anos, resolveu tudo sozinho, sem o auxílio do poder público. A mesma coisa igual eu passei aí. Todo ano eu passo aqui dentro da água. Todo ano. E o que faz com os móveis da casa? Olha, se a água compra outro, porque de graça ninguém acha. O senhor me contou que ali em cima também vocês conseguem guardar alguns móveis ali? Na minha casa eu já fiz para isso mesmo. Para não depender de ninguém. Então o senhor já convive com a situação há vários anos? Não adianta.